Olá, está começando mais uma edição do NTV Informa. A Prefeitura de Itibal irá reforçar a segurança para o período de veraneio. Em encontro liderado pela Prefeita Lidiane Marques ontem, dia 19, foram reunidos representantes das Polícias Civil, Penal, Militar, Ambiental, Rodoviária e Marinha do Brasil, além de agentes de segurança e inteligência, que decidiram implementar delegacias móveis e formar parcerias estratégicas entre as forças de segurança. O Senado aprovou ontem o projeto de lei que recria a cota de tela, até 2033. Segundo o relator do projeto, o senador pernambucano Humberto Costa, A iniciativa serve para apoiar a produção cinematográfica brasileira, obrigando os cinemas comerciais a veicularem longas metragens nacionais. A cota havia se encerrado em 2021, após ficar em vigor durante 20 anos, como previsto em medida provisória. Trabalhadores de todo o país receberão hoje, dia 20, a segunda parcela do 13º salário. Segundo o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, cerca de 87 milhões de brasileiros que adoram regime CLT há mais de 15 dias e que não tenham sido demitidos por justa causa, receberão o subsídio. E essa foi mais uma edição do Erne TV Informa. Até mais!